Oi, eu sou o Leandro do TFT Brasil e esse é o primeiro de uma série de 5 vídeos curtos e rápidos onde eu vou dar uma dica para você começar bem o seu dia. E a razão de eu estar fazendo ele em 5 vídeos, essa série, é porque eu quero que você experimente cada uma dessas dicas separadamente e depois, ao final dela, você experimente as 5 dicas juntas, de uma vez só, ok? Durante a minha vida inteira, para mim, sempre foi um desafio sair da cama. Era muito difícil eu acordar de manhã cedo e já conseguir levantar e fazer as atividades do dia a dia, desde pequeno e ir para a escola, até depois na fase adulta e ir trabalhar. E aí, então, ao longo da minha vida, eu fui descobrindo recursos e técnicas que poderiam me ajudar nesse processo. Então, eu sei que tem muita gente que também tem essa dificuldade e que essas dicas poderão ajudar você, se esse é o seu caso. Mas, mesmo que você já tenha facilidade para acordar, eu acredito que se você aplicar isso, vai te ajudar ainda um pouco mais, tá? Então, vamos lá. Os primeiros 5 minutos, logo depois que a gente acorda, são decisivos para o nosso humor, para a nossa disposição, para o nosso bem-estar ao longo do dia todo. É claro que ele não é determinante, não é a única coisa, mas é como você começar o dia com o pé direito, você sair no jogo vencendo. Então, esses 5 minutos iniciais são muito importantes. E a primeira dica que eu vou dar hoje é você acordar rindo. Exatamente. Por mais estranho que isso possa parecer, por mais bobo que isso possa parecer, isso funciona fisiologicamente. Quando você dá risada, você libera uma série de substâncias químicas no seu corpo que estão ligadas ao bem-estar, como serotonina e outras mais, que te geram a sensação de prazer, de bem-estar. Então, ok, mas de manhã cedo eu estou ali cansado, eu não quero rir, aí é que está o ponto. Você vai, então, forçar a risada. Você vai fazer uma risada forçada e quando você ri forçadamente, o próprio som ridículo dessa forçada, ele te deixa de bom humor. O próprio som ridículo da risada te traz uma risada genuína, tá? Então, experimenta. Logo de manhã cedo, a primeira coisa que você vai fazer antes de sair da cama vai ser rir. Forçar a risada até que venha um riso genuíno, ok? Então, essa é a dica 1 de uma série de 5 vídeos. Amanhã eu vou gravar outro vídeo com a dica 2. Aplica e deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou, qual foi o efeito dessa dica em você, tá bom? Se você gostou, clique em curtir. E se quiser ver os próximos vídeos dessa série, também assina aqui o meu canal do YouTube. Um grande abraço e até amanhã!